Ok, tem. Mas, infelizmente, no nosso Rio de Janeiro, não é a realidade da maioria delas. Não, não é. Ai, vão me tacar pedra por causa disso, não posso fazer nada. Não, mas é a verdade. Mas é a verdade. Eu mesma agora tô nesse processo de procurar uma creche só meio período. Porque algumas reuniões já passaram a ser presenciais. Existem alguns tipos de trabalho que eu faço que eu preciso estar presente. Alguns eu consigo levar a Alice. E as pessoas dizem, ok, tudo bem. Mas tem outras que não. E aí, eu conversando com o meu esposo, a gente pensou e analisamos. E esse é o momento, ok. Mas, e creche pública? Particular é uma fortuna. Você tá entendendo? É difícil, porque você não tem dinheiro. Assim, muito dinheiro pra colocar numa creche muito cara. É, só pra quem não tem filho ou não entende do que a gente tá falando, uma creche é mais cara que uma faculdade. Muito mais cara. Muito mais cara. Muito mais cara. Hoje você faz uma faculdade pagando 200, 300 reais. Uma creche tá 2 mil, meio quinhentos. Eu tô errado ou não é isso? Não, é certíssimo. É isso aí. Então, assim, quando você pega o tamanho dos uniformes e você vê o valor, você fala, gente, mas... Tem pano aí nenhum. O que que tem aqui? Porque a saia da Alice é isso aqui. É muito pequenininha, sabe? É uma... Enfim, mas... Quatro dedinho de pano e custa mais caro que a saia que você compra pra você. Exatamente. Então, assim, eu não quis voltar pro trabalho e nesse momento surgiu a ideia de fazer uma agência de marketing digital. Só que eu não queria uma agência como as outras agências. Tá. Só te cortar, só pra gente botar em tempo. É... O projeto das mulheres começou o quê? Um ano, mais ou menos? Não, começou em 2019. 2019, dois, três anos. Isso. E aí, agora tem mais uma agência de marketing digital. Isso. Então, hoje você toca dois negócios. Dois negócios. Tá. Mas pra gente não se perder, eu vou voltar pro Mulheres. E aí, quando eu procurei o evento e eu não o encontrei, eu decidi fazer um evento. Fizemos um evento. Foi no dia da final da Libertadores. Eu não sabia que o Flamengo chegaria na final. O Rio de Janeiro parou. Era feriadão sem ser feriado. Como é que bota a gente no evento? E aí, como você enche um evento com essa concorrência, digamos assim, né? E não deu o público que eu esperava. Mas eu não me frustrei com isso. Muito pelo contrário. As mulheres que estiveram ali... Mas o evento rolou, mas não se pagou. Não se pagou. Isso. Não se pagou. Eu já passei por isso, tá? O primeiro evento que eu organizei no Rio, caiu aqueles temporais no Rio, que é a Lago Senna da cidade inteira, e foi na Fijan. No auditório da Fijan. Nossa. Ali tudo alaga, né? A Lago. Carioca, toda aquela área ali. E eu tinha conseguido... Eu precisava... O auditório cabiam 400 pessoas e eu precisava de 150 pagantes pra... Pra bancar o evento. Pra pagar. Eram dois palestrantes de fora, do Rio. Um era o Mário Persona, que na época eu tinha me cobrado muito, muito barato. Estou me falando de 2003. Nossa. Me cobrou 2 mil reais naquela época, muito barato. O outro me cobrou 8 mil. Então, só de palestrantes eram 10 mil reais. E eu precisava de 150 pessoas. Eu tinha 75 inscritos, pagos, e muita gente que ia pagar na hora. Só que como alagou o Rio, teve gente que pagou e não chegou. Não conseguiu chegar. Complicado, hein? E aí eu tomei uma porrada. Exatamente. E no meu caso... Mas o evento ficou lindo. Então, mas... Só não deu lucro. Foi o nosso caso também. E o evento foi incrível. As mulheres que conseguiram chegar, aproveitaram muito. Eu me senti muito realizada. Na verdade, Ricardo, ali eu descobri o meu propósito. Eu falei, eu quero ser ponte. Eu quero ser esse canal. Pra que elas encontrem um conteúdo de qualidade. Pra que elas encontrem um networking. Pra que elas ouçam histórias. E se identifique com elas. Lá no evento, além de network, troca de cartões lá. Isso. Tem pitch de venda entre eles. Então, naquele momento, eu não sabia o que era o pitch. Ah, tá. Entendeu? O último teve. Tem feirinhas também. Teve exposição. Teve exposição. E aí, no último não teve. Nesse agora de maio vai ter. Enfim, você vai aprendendo. Na caminhada, você vai... Natural, natural. Você vai se ajustando. Mas no primeiro teve exposição. As meninas fizeram algumas vendas lá no dia. Tivemos as palestrantes. O cafezinho, né? A comidinha. Mulher gosta de comer. Então, a gente montou um coffee break. Ficou muito legal. Só que não deu o público que eu imaginava. E, de entrada, a gente tinha pedido um brinquedo. Porque foi em novembro. E nós reunimos os brinquedos pra doar em dezembro, no Natal. Bacana. Foi outra experiência incrível que o empreendedorismo me trouxe. Porque a ideia veio do evento. E eu fui levar esses brinquedos. Como não deu o público que eu esperava. Arrecadamos poucos brinquedos. Mas eu usei as minhas redes sociais pra reunir mais. E, quando eu fui levar pras meninas do espaço Anália Franco, ali no bairro do Rocha, foi incrível, né? Porque criança é muito pura. É aquilo que, pra outra, era um brinquedo velho, digamos assim, entre aspas. Pra ela que não tem nada. Pra ela que não tem nada, era tudo. Era o meu brinquedo novo. Eu ganhei um brinquedo novo. Papai Noel chegou antes. Então, foi uma experiência maravilhosa. Só que aí, eu passei por uma situação que eu achei bem interessante e pertinente relatar agora. Na época que eu procurei palestrantes pra esse evento, uma moça, uma psicóloga, que tinha até muitos seguidores, ela falou pra mim assim, o seu evento é pago? Quando eu a convidei. E aí, eu falei pra ela, não, não é pago. Aí ela, olha, eu não quero te desanimar. Mas, geralmente, eventos que não são pagos, as pessoas não dão valor. E eu fiquei com raiva dela, confesso. Mas é verdade, infelizmente. Eu fiquei, eu falei, mas que petulância, sabe? As pessoas se inscrevem e não vão. E aí, na prática, eu aprendi isso. Por causa disso, o evento Mulheres Poderosas, ele tem um valor baixo em relação aos outros valores de mercado. Mas eu sempre explico pras meninas, é necessário pra que haja comprometimento. Porque quando você investe, por menor que seja o valor... A pessoa pagar 10 reais, ela quer ir. Ela quer ir porque ela deu dinheiro pra aquilo ali, então ela quer ir. Então, o valor é acessível, que eu chamo, né? É um valor acessível pra mulheres que estão começando, né? Que não tem um valor alto pra investir, mas que querem, sabe que precisa. Por exemplo, o próximo evento, vamos ter uma palestra sobre organização financeira. Isso é um dilema de sempre, porque a gente tem o hábito de misturar o dinheiro do negócio com as contas particulares e depois você se atropela e olha no espelho no final do mês dizendo... Trabalhei, vendi pra caramba e o dinheiro sumiu. Eu não sei fazer isso, eu não nasci pra empreender.